A CIDADE NO BRASIL Quando ela chegar no samba eu me sinto aprendiz Pois a nega balança a caçamba, coitado do pobre infeliz Então me penso, não morri dessa vez, por um triste Ela traz o senhor bem no peito e o diabo ela traz nos quadris Sua presença dá interferência na mesa de som Estica, arrebenta, acorda do cavaco e até desafina o meu violão E o partideiro diante da nega se descontrolou Perdeu a cabeça lá igual o pandeiro furou o repique e a cuica chutou Quando ela chegar no samba eu me sinto aprendiz Pois a nega balança a caçamba, coitado do pobre infeliz Então me penso, não morri dessa vez, por um triste Ela traz o senhor bem no pé e o diabo ela traz nos quadris No figurino, no couro de cobra na calça usou Perino tu sabe onde ela esconde, mas presta atenção que o chocalho tocou Tem um molhinho que até acelera o meu coração Samba miudinho com as mãos nas cadeiras Se entra na roda é maior confusão Quando ela chega no samba eu me sinto aprendiz Pois a nega balança a caçamba, coitado do pobre infeliz Coitadinho de mim Então me penso, não morri dessa vez, por um triste Ela traz o senhor bem no pé e o diabo ela traz nos quadris Que nega maravilhosa